E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar para vocês o lançamento da Sense, que é a Impact E-Trail. 2024, modelo novo, recebeu atualizações bem interessantes, tanto de componente, quanto de motor e bateria. Eu vou mostrar todos os detalhes aqui para vocês. Se liga só, que bike interessante. Tem uma coisa que eu gostei demais nela, que surpreendeu principalmente pelo preço da bike. Se liga só. E o visual da bike, sigo mais ou menos a mesma geometria, agora com a pintura, um novo grafismo, bem bonito, nesses dois tons. Tem duas versões de cores, tá? Essa daqui é a preta com camaleão. Olha aí que detalhes bacanas da pintura, perolizada também, camaleão, vai mudando de acordo com o sol. Bem legal. Canote retrátil, manteve aqui, agora com o novo CELIN Fizik Aydon, bem bonito também, bem confortável. O upgrade de motor, nova família de motores Shimano. Esse daqui, EP6, com 85 N de torque, 250 watts de potência. Bateria Shimano de 630 watts hora, de segunda geração. Então, bem legal. Um upgrade aí, bacana. Suspensão RockShox 35 de 130 milímetros. Os pneus já mais voltados aí para o enduro, né? Esse daqui que é o Michelin White AM2, com cravos bem mais largos. Então, permite aí mais gripe, principalmente em trechos mais lisos e também terrenos aí com mais pedras e cascados também. Bem legal de gripe esse pneu. Parte de transmissão, toda Shimano Deore. 12 velocidades, com coroa de 36 dentes. Novas manoplas sem tech, eu achei bem legal, gostei bastante. Freios a disco de 4 pistões MT420. Novo painel da Shimano, esse daqui com Bluetooth, conecta no celular, você pode fazer várias configurações através do aplicativo do YouTube aqui da Shimano. E também o novo seletor aqui que mostra, inclusive, bateria, você está carregando, descarregando, os níveis de potência aqui que você está. Então, o eco, o trail e também o boost amarelinho aqui, né? Essa daqui já está configurada para os modos de 7 opções de velocidades, né? Então, em vez de eco, trail e boost, a gente tem um boost, 5 opções de trail, de níveis de trail e uma opção de eco. Então, você consegue otimizar aí o consumo da bateria da sua bike com mais opções de assistência, entrega uma força melhor, mais linear, bem bacana, tá? E o que eu gostei nessa bike aqui, que eu achei um grande diferencial, né? Essa bike que custa aí R$26,990, é as rodas. Ela vem aí com rodas Mavic, olha que bacana. Cubos Mavic também, né? Essa daqui que é uma E-Cross Ride, bem legal, né? Assim você está mandando aqui essa bike configurada com as rodas Mavic. É um diferencial e tanto para essa bike, né? E todo o conjunto dela ficou muito bem configurada, né? Motor bom, motor legal, né? A diferença principal aqui do E-P6 para o E-P8 é a parte de construção e peso do motor, né? O E-P6 é um pouquinho mais pesado que o E-P8. E, né, mais força e potência, ele é igual ao E-P8. E é isso aí. Bike bem bacana, chegando aqui na loja agora. Depois a gente passa mais detalhes para vocês. Essa aqui é a Impact é uma das versões mais vendidas de e-bike da Sense até hoje, né? A gente teve a geração anterior que fez muito sucesso e agora entregando a nova geração dessa bike. com boas atualizações e muito bem configurada. Espero que vocês tenham gostado aqui da bike. Uma passada rápida aqui pelas configurações e todos os detalhes para vocês. Se tiverem dúvida, deixe um comentário aí. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!